Inaugurado na última terça-feira, o Hospital Estadual de Botucatu, no interior de São Paulo, conta com 80 leitos, sendo que 18 são exclusivos para a pediatria. A unidade ainda mantém uma área de pronto atendimento, centro de diagnóstico por imagem, além de um amplo centro cirúrgico. Você deve fazer quase 600 cirurgias por mês aqui em Botucatu, que vai atender toda a região e vai aliviar o HC, o Hospital das Clínicas. Não alivia o Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário, de alta complexidade, e atende a cidade e a região. Com o investimento de mais de 47 milhões de reais da Secretaria de Estado da Saúde, o hospital vai atender casos de média complexidade. Nas áreas cirúrgicas, fundamentalmente, e na obstetrícia, obstetrícia e neonatologia. Esse hospital recebe pacientes que já passaram por um ambulatório, já tem uma doença definida e um tratamento definido. Também na última terça-feira, o governador Geraldo Alckmin entregou 11 ambulâncias para as regiões de Bauru e Sorocaba. Os veículos têm capacidade para transportar até 7 pessoas.